Muito bem, bom, estou recebendo o Leandro para falar de reality show. Exatamente. Os vídeos. Está chegando bastante, o pessoal está animado, a gente vai mostrar mais dois aí para o pessoal de casa e incentivar você a participar dessa seleção aí, quem sabe o seu vídeo não aparece aqui. Muito bem, vamos conferir então. Eu sou o Leandro Marques, quero participar do reality show, essa ronda é minha. Olha a moto que eu fabriquei, olha só o ronco do motor da minha moto. Essa ronda é mais perto. Olha aí, a Lúcia, olha, se eu fosse da banca examinadora, era mais uma que já ia direto aí pela criatividade. E o nosso amigo também. O Silvano, exatamente. Uma curiosidade, o Silvano foi o nosso participante do último reality, foi ele que levou a moto, viu? De novo o Silvano. E ele está empenhado para ver se ele consegue essa vaga novamente. Gente, e é isso, é criatividade. Esses dois vídeos que a gente mostrou hoje para vocês, refletem tudo o que a gente vem falando aqui, a gente gosta de criatividade. Não precisa ser nada muito bem produzido, o que a gente quer é criatividade. Para mandar o seu vídeo, anota aí, põe o WhatsApp na tela, diretor, 3509-7500. Mande o seu vídeo com até 40 segundos? Até 40 segundos com a frase, essa ronda é minha, tudo junto, que a gente vai selecionar e mostrar aqui o seu. Muito bem. Mande o seu vídeo com até 40 segundos e a frase, essa ronda é minha. Beleza? Mandou, vai lá junto com os outros vídeos e passará pela banca. Exatamente. E amanhã a gente está aqui para mostrar mais. Muito bem, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Israel. Vitamina C, tá? Vitamina C para você também, viu?